Bora meu parceiro Kevin, mil e um coach, a marca que veste a banda dos filhos bonitos Chineles Produções, WFR Produções, as firmas do sucesso Já vi montado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me fez cantar No rosto um grande lutador, que trabalha com calor Com toda dedicação Oh meu vaqueiro, meu peão, conquistou o meu coração Na pista da paixão, e valeu boy Meu vaqueiro, meu peão, conquistou o meu coração Na pista da paixão, e valeu boy Teu amor, valeu boy Teu calor, valeu boy Ter você, valeu boy Meu vaqueiro Teu amor, valeu boy Teu calor, valeu boy Ter você, valeu boy Meu vaqueiro Pra tocar no seu paredão, no seu São João É lembrando os sucessos Essa aqui é pra tocar no coração Vem comigo assim Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois No nosso ninho Testemunhas Para que Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me usa Me usa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Mais um sucesso Bora, bora relembrar Essa daqui é pra tomar um couro bem gostosinho E dançar forró bem coladinho E dançar forró bem Coloca isso Iris Modes Pra tocar Sem você eu não teria Motivo algum para viver feliz Quantas vezes Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar E não pode acabar Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui Sou o seu verdadeiro amor 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 Só o seu amor Só o seu amor Só o seu amor Poderá dizer Amor 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 Legenda Adriana Zanotto